Olá meninos e meninas do canal Super Chico um pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Bahia, na cidade de Piara, na Chapada Diamantina para mostrar para vocês os recebidos agora do mês de agosto e essas peças eu ganhei do Lojão da Economia que fica na rua Quintino Bocaiúva, 175 Mata de São João então eu ganhei tanto roupas usadas como roupas novas então vou estar mostrando para vocês aqui em detalhe, tá bom? Tentar mostrar bem devagarzinho então gente, olha, essa calça aqui é um jeans denim, cintura alta esse aqui foi de um brechó que eu preguei essa calça aqui, ela custou R$35,00, gente, mas ela é muito linda olha, muito linda mesmo, ela não serve em mim aí eu pedi para me estar mostrando no vídeo para vocês verem que aqui no interior da Bahia você também encontra roupas, gente, de marca qualquer lugar que você mora, que teve pessoas, assim, de outros estados que entrou em contato comigo, olha aqui, ó, deixa eu procurar aqui a marca é um pouquinho difícil, gente, é porque eu gravo com o celular, tá bom? denim, tá bom? mas é muito lindo esse jean, gente, é feminino, cintura alta então é um jeans que vale a pena, gente, lindíssimo olha o detalhe do bolso, esse aqui é usado então lá no Lojão da Economia, eles vendem só roupas novas, tá bom? e tem essa peça aqui também que eu ganhei, né? da dona do Lojão da Economia ela me deu, é uma peça usada, gente olha que coisa mais linda essa blusa, gente ela é de viscose, com seda, muito linda olha, gente, detalhe cavalinho olha, mostrar de longe, gente muito, essa aqui foi ganhada foi recebida no mês de agosto outra que eu ganhei também que eu amei, foi essa blusa aqui, gente ela é uma malha maravilhosa também usada, gente porque tem roupa usada aqui eu gosto mais do que nova então essa aqui também eu ganhei, agora no mês de agosto gente, essa bermuda aqui ela é um luxo, gente olha que coisa linda a lavagem dela é muito linda também essa aqui também eu ganhei usada mas assim, é uma peça que tem peças novas, gente que a gente ganha aqui peças usadas, a gente fica mais feliz do que peças novas olha, gente, mostrar bem devagarzinho pra vocês tá bom? então, gente, eu ganhei muita coisa aqui na Bahia agora, esse biquíni aqui é do Lojão da Economia eu vou tá deixando um deles pra vocês gente, é muito barato lá vende peças a partir de 10 reais olha que coisa linda, ó como eu tenho um seio muito grande olha, tá novinho com etiqueta a dona também do Lojão da Economia me deu a GG, tá bom? eu vou tá deixando aqui outra peça também que é do Lojão da Economia, gente é essa calça aqui muito fresquinha, né de viscose, amarrada tem todas as estampas de bola gente, é muito barato uma calça dessa lá tá 20 reais, tá bom? nova, não é coisa de brechó o Lojão da Economia ele só vende coisas novas então, eu vou tá passando o endereço aqui pra vocês gente, eu marquei aqui então, ó Lojão da Economia fica na rua Quintinubu, Caiova número 135 Mata de São João centro é próximo a Praia do Forte ela perto é Mata de São João fica perto de Salvador Bahia tá bom? gente lá no Lojão da Economia a gente vende moda evangélica olha que eu ganhei da dona, né do Lojão da Economia gente olha que coisa linda essa blusa, gente ó vou tentar mostrar bem devagarzinho pra vocês ela é muito linda, gente olha essa aqui é moda evangélica uma blusa dessa tá entre 35 reais 30 e 35 reais essa aqui também que eu ganhei, gente olha que coisa linda essa essa blusa aqui, gente olha ela é de paetê essa aqui eu ganhei usada mas ela ficou muito linda pra você usar com blazer por cima eu tenho blazer branco que eu já mostrei pra vocês eu vou tá usando mais uma aqui gente essa aqui também é lá do Lojão da Economia essa aqui é moda evangélica olha que linda essa blusa, gente essa blusa aqui também é 35 reais olha eu ganhei uma branca e ganhei essa beija aqui tá bom olha que linda essa blusa, gente muito linda mesmo deixa eu mostrar bem devagarzinho tá bom então o Lojão da Economia são roupas novas tá bom eu ganhei roupas usadas, né que era da dona do Lojão que ela tem muita roupa me deu roupas usadas assim eu fiquei muito feliz assim como eu ganhei essa aqui então eu ganhei essa gente olha que detalhe, gente é muito barato, gente você compra nova com etiqueta 35 reais então eu comprei ganhei uma branca e ganhei uma bege também ganhei também ganhei da dona da dona da loja do Lojão da Economia gente essa saia lindíssima com estresse essa aqui também é usada só que ela usou uma vez só olha gente coisa mais linda essa saia muito linda olha o detalhe, gente muito linda mesmo esse jeans a próxima peça também que eu ganhei esse jeans gente maravilhoso cintura alta também é do Lojão da Economia gente pode estar indo lá que vocês vão estar encontrando jeans olha gente que detalhe da barra é flare ele fica bem justinho em cima e vai ficando mais larga embaixo muito linda esse jeans no corpo a outra que eu ganhei também da dona da loja do Lojão da Economia essa aqui também que era de uso o pessoal dela ela me deu o Blue Steel olha gente coisa mais linda essa blusa vou mostrar de longe que o pessoal reclama eu não mostro então ó aqui atrás ela é grande e aqui na frente gente ela é mais curta então essa aqui é usada então roupas usadas eles não vendem no Lojão da Economia tem gente também essa bermuda lindíssima de bolinha né que estava usando bastante olha o tamanho dela ela tem um laço que amarra aqui essa aqui também é do Lojão da Economia gente acho que essa bermuda ela é maravilhosa eu nem sei que tecido é esse gente é um tecido grosso é uma malha bem grossa lindíssima essa aqui acho que está 15 reais lá nova sem uso tá bom com etiqueta outra também que eu ganhei lá do Lojão da Economia essa calça gente olha que coisa linda essa calça de bola gente de viscose muito fresquinha para quem mora aqui na Bahia na região de Salvador então essa calça gente ela é nova com etiqueta custa 20 reais então vai lá no Lojão da Economia na Mata de São João que você vai estar encontrando outra peça também que essa aqui foi usada que eu ganhei mas ela está nova usada apenas uma vez esse jeans aqui lindíssimo gente olha que lindo também foi a dona da loja do Lojão da Economia que me deu e outra gente que eu ganhei por último essa camiseta que eu fiquei apaixonada olha que coisa mais linda ela é marinheiro importada também ela é usada também foi a dona da loja do Lojão da Economia que me deu gente ganhei muita coisa eu estou muito feliz e assim eu fiz um vídeo falando que eu vim para a Bahia porque minha mãe tem feito cirurgia graças a Deus ela está super bem ela está passeando aqui em volta só não vou mostrar ela porque ela está de camisola tá bom mas a recuperação dela foi ótima então gente se você quer comprar a moda evangélica por um preço muito baixo vai lá na Lojão da Economia olha gente que linda essa blusa ela fica um show no corpo gente vou mostrar de longe para vocês verem essa aqui é lá do Lojão da Economia essa essas de bolinha aqui e essa aqui que foram que são as minhas preferidas mostrar aqui olha gente que coisa mais linda quem gosta de moda evangélica ou então gente porque tem muita gente que não é evangélica e gosta de moda evangélica que é uma roupa mais social você está usando um jeans escuro olha que coisa mais linda gente olha o detalhe dessa blusa no corpo fica linda tá bom então gente é isso aí o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de estar se inscrevendo no canal deixa o seu gostei compartilhe compartilhem né então vou pegar o papel aqui gente o Lojão da Economia fica na rua Quintino Bocaiúva número 135 na Mata de São João centro próximo à Praia do Forte então gente fica perto de Salvador Bahia então quem mora aí na Mata de São João perto de Salvador Bahia quer comprar uma moda evangélica um jeans de qualidade uma roupa barata né que tendência tem várias cores tem amarela vermelho que tá em alta tem muita coisa gente eu vou estar mostrando mais coisas pra vocês tá bom então aparece lá no Lojão da Economia ele fica do lado gente da Lotérica tá próximo à Praia do Forte então gente eu tô muito feliz olha gente um monte de coisa que eu ganhei gente aqui na Bahia eu tô mandando alegria tão grande que não tem como não estar compartilhando com vocês tá bom então gente não esqueça de tá se inscrevendo no canal deixa o seu gostei tá bom o gerente da loja vai tá chegando aqui na cidade que eu tô que eu não tô em Salvador tô no interior aqui com minha mãe né e ele vai tá chegando aqui no interior ele vai trazendo outras peças e eu vou fazer vídeo pra tá mostrando pra vocês peças novas com etiqueta de 10, 15 e 20 reais bolsas também muita coisa boa tá bom e eu também gente vou tá procurando brechó porque assim o intuito do meu canal é tá falando sobre sustentabilidade e economia então como essa loja ela vende roupa muito barata de uma qualidade assim incrível então eu falei não e eu ganhei eu falei não tem que tá mostrando esses recebidos né porque são umas peças maravilhosas e a gente tem que ser grata gente então aquele vídeo que eu fiz em Vitória da Conquista gente eu fiz é porque eu fui né com minha mãe pra ela estar fazendo cirurgia então eu não moro lá que é um pouquinho longe acho que umas 10 horas de viagem da cidade onde eu tô né ir pro Piara Bahia até Vitória da Conquista tá bom e tava uma correria no momento que eu tava fazendo o vídeo a minha mãe tava na cirurgia então tava muito tenso por isso que eu não falei os preços tá bom então gente vai lá olha vale muito a pena é um tecido maravilhoso se você for comprar uma blusa desse São Paulo moda evangélica você vai pagar no mínimo 70 ou 80 reais e lá você encontra por 30 35 reais tá bom e se você pegar e falar que você viu no Youtube você vai receber um desconto tá bom fala assim olha eu vi o lojão da economia no Youtube pede desconto então gente tá bom deixa seu like se inscreva tá bom obrigada a todos que oraram pela minha mãe que oraram pela minha mãe graças a Deus ela fez uma cirurgia cardíaca teve uma ótima recuperação e eu comentei com vocês porque gente as pessoas sempre falam que assim sempre querem mostrar que tudo é perfeito tudo é lindo tudo é maravilhoso e não querem compartilhar momentos difíceis mas é bom a gente compartilhar né pra compartilhar também com vocês né tá dividindo com vocês momentos difíceis pra vocês verem que todo mundo passa por problemas difíceis né mas a gente que tem fé em Deus que confia em Jesus Cristo ele sempre dá a vitória graças a Deus minha mãe tá ótima se recuperou bem eu agradeço todo o coração vocês que oraram por ela tá bom então não esqueça de dar o seu like se inscrever tá bom dar o seu gostei Deus abençoou grandemente a vida de vocês um beijo no coração vou tá deixando o endereço do lojão da economia aqui embaixo tá bom que fica perto de Salvador do Bahia então vai tá o endereço aqui com o número do telefone tá bom vai lá e fala que viu pelo Youtube que você vai tá ganhando desconto então um beijo enorme no coração de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau